Quer comprar os seus jogos de Xbox One pelo um ótimo preço muito mais barato e com confiança e qualidade e não conhece ainda Gamermax? Link aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você não vai querer perder essa oportunidade incrível. Isso, já imaginou ter muitos meses de Xbox Game Pass Ultimate pagando muito pouco? É, e é muito pouco mesmo. Tá rolando uma nova promoção da Microsoft dessa assinatura e você vai ficar impressionado ou impressionada, é claro. Ah, e detalhe, essa dica bem irresistível que eu vou dar, ela vale pra você também que já é assinante. Não é só pra quem ainda não é assinante, tá? É uma dica muito importante, então vamos para o vídeo. Meu nome é Jadson e você está no canal Só Xbox e se quiser me adicionar, me seguir na Xbox Live, a minha Gamertag está passando aqui na tela. E vamos deixar de enrolar e vamos direto para o assunto do vídeo. Já imaginou economizar demais? É isso aí. Tá rolando agora a nova promoção de Xbox Game Pass Ultimate 3 meses por apenas R$1. Você paga um mês R$1 e ganha mais dois meses. Só que pera, não é só isso. Eu vou te mostrar agora como participar e também te mostrar como ter muito mais tempo de Xbox Game Pass Ultimate por muito pouco mesmo. Eu estou aqui agora no meu computador, no site do Xbox Game Pass Ultimate, já no site diretamente da assinatura, pra poder aproveitar esses três meses por apenas R$1. E como é que você faz? É bem simples, estou deixando esse link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Tá aqui ó, Xbox Game Pass Ultimate de R$39,99 um mês por R$1,00, compre o Ultimate de um mês e ganhe dois meses de graça. É isso aí. Você vem aqui e aperta em entrar. É muito simples, é muito simples ó. Tá rodando aqui, esperamos um pouco que vai aparecer ó. Ingressar no Xbox Game Pass Ultimate fará o upgrade das assinaturas. Isso é muito importante tá? Do Xbox Live Gold ou Game Pass para o Xbox Game Pass Ultimate pelo mesmo período até 36 meses no total. Todas as conversões são finais. A taxa de conversão está sujeita a alterações. Consulte xbox.com barra Game Pass. O que acontece? Tudo que você tiver de Live Gold e de Game Pass normal no momento desse upgrade de assinatura, será convertido diretamente em Game Pass Ultimate. Um exemplo, se você tem aí 10 meses de Live Gold e mais 3 meses de Game Pass, seriam 13 meses. Você fazendo isso, você paga R$1,00 em 3 meses e tem mais 13 meses, sendo 16 meses de Game Pass Ultimate. É bom, é mole ou quer mais? Exatamente, é assim que funciona. O detalhe é que mesmo você já tendo sido assinante Game Pass Ultimate nessa conta, vale essa promoção pra você também. No meu caso, essa conta aqui já foi assinante do Ultimate e eu posso vir aqui e continuar sem problema nenhum. Ele já mostrou o preço, ele vai honrar o preço pra mim. Detalhe galera, pra poder aproveitar, tá vendo ali o meu cartão? Tem que ter um cartão de crédito válido na conta Microsoft, senão não dá pra aproveitar a promoção. Você pode ter o cartão ali, colocar o cartão só pra fazer isso, depois ir lá e retirar o cartão. Não tem problema, mas no momento de fazer essa migração, tem que ter isso. A migração ou assinatura, se você não tiver nada, nenhuma assinatura no seu Xbox, tem que ter no cartão. Beleza? E olha a outra grande oportunidade. Se você for assinar um ano de Game Pass Ultimate, logo após pegar os 3 meses, você vai pagar 430 reais. Isso aí, tá passando o preço aí na tela, tô deixando aí a tabelinha de um mês, 6 meses e um ano aí do Game Pass Ultimate. Eu acho que é isso. 430 reais. Já imaginou pagar menos da metade? Vamos imaginar que você pode pagar 210. Então para de imaginar. É verdade, você pode pagar 210 reais apenas no Xbox Game Pass Ultimate de 12 meses, 1 ano. Imagina, pagou 1 real em 3 meses, pagou 210 em mais 12 meses, 15 meses. Dividindo isso mensalmente, você pagaria 14 reais e 6 centavos apenas em cada mês de Game Pass Ultimate. Com o Xbox Live Gold, Game Pass no Xbox One e Game Pass no PC. É muito barato mesmo. Vai perder essa? Tô deixando aqui embaixo na descrição o link da Global Card, do grupo do WhatsApp comigo também lá. É seguro, é confiável, pode comprar e é código de 25 dígitos. Global Card, parceria do canal, código de 25 dígitos, 210 reais, 1 ano, 12 meses e Game Pass Ultimate. Tá aqui embaixo o link do grupo na descrição. Aproveita agora, corre lá. Eu sei que muita gente não tá mais aqui no vídeo, já correu lá pra aproveitar. Mas pra quem ficou aqui, muito obrigado pela presença no vídeo. Não esquece de seguir o canal lá no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter. Tudo só Xbox Oficial. Os links estão aqui embaixo na descrição. Também não esquece de se inscrever no canal Só Xbox Games. Lives lá todos os dias. Daqui a pouco vai ter uma live lá de um golpe no GTA, muito bacana, jogando com a galera. E também se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som do Só Xbox, falou? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.